E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Ao meu lado hoje é a Mirelle. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho que cuidar pra não olhar pra casa, eu vou estar olhando pra cá, eu tenho que olhar pra lá. Eu até vou baixar isso aqui pra não ter problema. Pronto, eu fico olhando só pra lá. Bom... Eu vicio, né? Vicio. A gente quer se olhar pra ver se tá certinho e não tá ou não tá. Pra ver se o cabelo tá ajeitado. Tá. É, ela fica se olhando e ela se quer espelho, tá? Tá. Então, sexta-feira, tá? Como prometemos. É, era pra ter hoje um vídeo do Senhor dos Anéis, tá? Mas em função de tudo que aconteceu na semana passada, eu queria deixar isso aqui, explicar algumas coisas pra vocês, tá? Do que que aconteceu, do que que pode vir a acontecer com a série ou não. Não tem nada definido. Agradeço a todos que escreveram, tá? Eu tô gravando esse vídeo no sábado, são 9h15 da noite, que eu cheguei em casa agora, tá? Muita gente escreveu falando o que que eu deveria ou não fazer. Eu quero rebater alguns pontos. É, é porque o Júnior levantou essa questão no vídeo, pedindo a opinião da galera, explicando a situação que tava acontecendo, dizendo, opinem, digam, o que que vocês querem que eu faça. Então, o pessoal se manifestou e então a gente veio aqui hoje pra poder responder e explicar... Pra debater. As perguntas, as respostas. Duas coisas, tá? Eu tinha falado no vídeo de segunda que hoje teria a continuação das aventuras do Casal da Minecraft, vai ter, tá? Vai ter, aguarde. Então, quem não quiser assistir essa parte da gente conversando, vai tá aqui embaixo, tomara que esteja aqui, eu tô apontando, eu não sei nada, sobre o tempo que vai começar o vídeo. Acredito que vai ser uns 10 minutinhos de bate-papo, tá? E depois nós vamos em si... É, pula pra frente e assiste direto, tá? Vamos ver sobre o Senhor dos Anéis. O que que aconteceu? Eu instalei um mod, que esse mod foi atualizado, a recomendação foi atualizar o mod. Atualizei o mod, porém, deu bug, tá? Saiu uma terceira atualização do mod, que atualizei de novo, deu mais bug ainda, tá? Que nem eu falei, eu tô gostando do mod, eu queria continuar jogando, mesmo sendo a minha série mais fraca do canal. É a série que eu menos tenho visualização, é a série que eu menos tenho like, mas eu gostei do mod. O que é legal é jogar, né? Eu só queria saber o que fazer, porque aí eu... Muita gente falou... Claro, a maioria preferiu que a gente fizesse uma outra série, tá? O Mikael tá fazendo bagunça? O Mikael tá aqui no fundo. Muita gente pediu pra trocar de série. Muita gente... Alguns falaram, continua do jeito que tá, alguns falaram, faz um novo mapa e começa do zero, tá? Eu não me importo em fazer um novo mapa e começar do zero, se a maioria preferia sim. Porém, e se atualizar de novo? Eu não vou poder mexer. Já falaram que vão atualizar de novo daqui a duas ou três semanas, tá? Isso é uma atualização nova. Então, eu acho mais sensato dar uma pausa pra ver o que vai acontecer. Muita gente deu algumas ideias que eu queria explicar algumas coisas pra vocês, tá? Como vocês podem estar vendo, eu não sou uma criança, tá? Eu já tô beirando os 40 anos, tem 39, faço 40 agora em maio, na metade do ano, tá? Queria eu poder ficar o tempo todo no PC gravando vídeo. Pra gravar um vídeo, não é simplesmente gravar um jogo e botar no YouTube. Eu tenho que escolher um vídeo legal. Eu tenho que jogar o nosso mapa pra poder ter coisas pra mostrar pra vocês. Eu não posso chegar no computador, sentar e simplesmente gravar. Um vídeo de quebrar bloco, ninguém gosta. Então, eu tenho que jogar durante esse tempo pra poder ter conteúdo pra mostrar pra vocês. Muita gente falou, faz uma série tipo A Era do Futuro. A Era do Futuro tem uma cacetada de mods. O pessoal falou, faz Industrial Craft. Industrial Craft tem o quê? 60, 70 receitas novas. Eu não conheço Industrial Craft. Se eu tiver que parar pra ver vídeo de como se jogar, ou pra estudar, ou pra ler como funciona o mod, eu não vou ter tempo de gravar. Como eu brinco, queria eu ter meus 10, 15 anos, morar em casa. Na casa dos pais, né? Na casa dos pais, sem ter que se preocupar em trabalhar. Porque tudo isso demanda tempo. E a questão é, nós estamos mexendo no YouTube, fazendo os vídeos, como uma questão profissional mesmo, sendo o nosso trabalho. Então, como qualquer trabalho, envolve tempo, envolve dedicação, envolve outras atividades. E como qualquer vida de adulto, a gente tem em casa, a gente tem o nosso relacionamento, a gente tem momentos de lazer, a gente tem a profissão. E, que nem o Júnior falou, gravar um vídeo envolve muitas outras coisas. Envolve estudo, envolve horas vendo vídeos, pesquisando, gravando, renderizando, editando. Então, a gente também tem que ver o que é um custo-benefício pra nós. É, e o que eu falo assim, ó. No sentido de ser uma coisa legal pra gente jogar, que vocês gostem, mas que também esteja dentro do nosso cronograma de trabalhos e que seja possível de ser realizado. Além de demorar tempo pra gravar, o tempo é de menos, eu não me preocupo com isso, tá? O que me preocupa é com o meu horário de trabalho, que hoje a minha atividade não é o YouTube, tá? Então, eu trabalho. Geralmente, eu trabalho horário padrão, tá? Das seis da tarde às duas da manhã, tá? Eu trabalho de noite, eu durmo durante o dia. Só que aí, eu tenho horário pra gravar de madrugada. Muita gente também comentou, faz uma série com a Rama, faz uma série com o Guil, faz uma série com o Pampa, adoro gravar com eles. Se eu pudesse, eu jogava todo dia com eles, tá? Só que o horário que eu tenho pra gravar, muitas vezes, não são os mesmos horários que a Rama pode, ou que o Guil pode, ou que o Pampa pode. Porque eles podem ter um horário normal, tá? Então, eles têm os vídeos dele, a Rama tem canal, o Pampa tem canal, o Guil tem canal, apesar de não ter feito nenhum vídeo ainda, né? Faz vídeo, Guil! E eles têm os canais deles, têm os vídeos deles pra fazer, eu não posso fazer sempre com eles. Eu tenho uma série, três séries que eu faço com a Rama, com o Pampa e com o Guil, que são os Dinossauro Contra Zumbis, o Ilha Desmemoriados e o Loucas Aventuras, tá? O Guil não tá na Ilha Loucas Aventuras. Aí tem mais duas séries no canal do Pampa, que são a Conquista e o Reina, que vocês podem ver vídeos no canal do Pampa também com eles, tá? Só que, assim, eu não posso falar ao Rama, tu vai fazer um vídeo comigo, porque ela tem os compromissos dela. Queria, convidei a Rama pra fazer uma série nova, ela também tá com outros projetos, talvez tenha novidades pela frente, aguardem, tamo pensando coisas novas pra fazer, né? Sempre, né? Só que são coisas que a gente vai trabalhando em cima disso. Então, é isso que eu falo. O tempo que eu tenho, eu começo a jogar lá pelas duas e meia da manhã, tá? Pra gravar um vídeo de 20 minutos, 30 minutos, como eu tenho feito, eu demoro quase 4 horas. Por quê? Eu tenho que jogar, eu tenho que separar algumas cenas, eu tenho que fazer a edição do vídeo. E a edição é o que mais demora. E pra mim ter um conteúdo de 20 minutos, eu tenho que jogar pelo menos uma hora e meia ou duas. Então, pra fazer um vídeo de meia hora, que vocês acham que é simples, eu demoro em torno de 3, 4 horas pra fazer. Aí tu bota o seguinte, eu começo a fazer isso aí pelas duas da manhã. Eu vou acabar, isso aí vai ser quase 6 horas, tá? Já vai estar de dia. É, não, e já vai ter totalizado praticamente 12 horas de trabalho diário. Outra coisa que muita gente comenta, que é uma coisa que eu adoro fazer, é ler todos os comentários de vocês e responder. Isso é outra coisa que também leva muito tempo. Gente, isso dá trabalho. Hoje em dia, eu brinco assim, eu tô quase batendo com o microfone na cabeça da Mirelle, mas se eu botar mais pra cá, ela não consegue, você não consegue escutar o que ela tá falando, tá? Fala bem assim. Então, assim, ó, são em média 150 a 200 comentários por dia. Continuem comentando, tá? A gente gosta de ver. Não tô reclamando, continuem comentando, eu tô sempre respondendo a todos. Quem escreve sabe que eu sempre respondo. Porém, é uma coisa que eu perco, às vezes, entre duas horas, duas horas e meia fazendo isso. Que eu podia tá vendo um mod, poderia tá jogando, mas eu não quero. Eu prefiro comentar, responder os comentários de vocês. Só tô falando isso pra vocês entenderem como é o dia a dia de quem grava vídeo pro YouTube, tá? Outra coisa é que falaram, ah, mas tu não precisa, tu pode fazer um vídeo a cada semana como eu faço. Tudo bem, eu faço um vídeo a cada semana, mas vou te dar um exemplo. Segunda-feira tem Aventuras no Casal. Terça-feira temos, tocando no momento, vamos construir Mender Dragon. Quarta-feira, dependendo da quarta, essa semana foi pro ar. É que, na verdade, assim, eu tô gravando no sábado e vai tá isso aqui na sexta-feira que vem no ar. Essa semana, quarta-feira, vai ter a Catedral Gótica, que já fazia quase um mês que eu não botava vídeo da Catedral. Quarta-feira que vem vai ter Ilha dos Desmemoriados. Quem queria vídeo com o Pampa, eu com a Rama e com o Gil. Quarta-feira que vem, daqui a... É, que já vai ter no ar. É complicado. Quinta-feira, Loucas Aventuras, Mirelle e Rama, com a participação do Pampa. Sexta-feira tem essa série que nós estamos com ela em aberto. Sábado eu tenho Dinossauro contra Zumbis, domingo eu tenho Papercraft. Ou seja, série todos os dias. Então, todos os dias eu tenho essa rotina de quatro, cinco horas pra fazer e editar um vídeo. Fora... Mais duas horas pra responder todos os comentários e fazer a minha divulgação. Fora o tempo de upload. Não, e detalhe, fora todas as séries que o Junior grava com os outros amigos deles. Sim, aí tem mais a série pro Pampa, tem mais a série pra Rama, tudo bem. Então, é uma coisa que demanda tempo. E tempo no momento, pra mim, que tem um outro trabalho, que não vivo só de YouTube, e que eu tenho uma casa pra sustentar uma família, tá? A gente precisa trabalhar. Eu também quero de mim, pra mim, pra mim. Aí a Mirelle fala, pô, vamos no cinema. Não, hoje não dá, eu tenho que gravar. Ah, vamos ver um filmezinho. Pergunta pra ela quantas séries e vídeos eu tenho no meu filme, no meu computador, pra gente assistir. Fique chateada. Tá? Eu vou fazer um troço diferente. Já passou dez minutos, eu vou fazer diferente. Eu vou soltar esse vídeo de manhã, falando sobre o Senhor dos Anéis. E vou soltar tarde, num outro vídeo separado, a continuação do Casal do Minecraft, pra gente poder se estender e conversar um pouquinho mais, tá? Voltando ao tema da série e das sugestões de vocês. Então, eu queria poder fazer um Industrial Craft da vida, queria poder fazer um pack de mod. Só que o pack de mod, já é difícil tu instalar um ou dois mods. Se tu instalar três ou quatro, meu Deus, um vai dar problema, tá? Eu sei que o Pampa tá fazendo, mas pro Pampa conseguir fazer, o Pampa voltou pra versão 1.5 do Minecraft, que não dava problema. Tá? Muita gente quer que eu jogue na 1.7, na 1.7.2, na 1.7.4. Não tem mod. Eu quero atualizar a série do Casal pra 1.7, não tem nem minimapa. Tá? Então, são coisas assim que nós temos que pensar antes de fazer. Nós temos as próprias limitações do jogo em si, tá? O que mais falaram? Ah, então faz uma série de Senhor dos Anéis no Hardcore. Faz uma série de construções no Hardcore. Hardcore com série não combina. Nada contra, tá? Eu sei que tem gente que joga, eu sei que tem gente que gosta de jogar no Hardcore. Eu gosto de ver jogos no Hardcore. Mas o problema do Hardcore é uma série do Senhor dos Anéis, que poderia ter uma série de 30 capítulos. Se eu morrer no capítulo 5, acabou a série. Se eu morrer no capítulo 20, acabou a série. Eu não vou jogar uma série no Hardcore pra não poder continuar. Eu posso fazer uma série sem compromisso. Tipo, viagem Hardcore, tipo o Pampa faz, ou a viagem feia da rama. Eu posso criar um objetivo. Morreu, morreu. Começa de novo. Tá? Agora uma série com um mod desses, eu não tenho como fazer no Hardcore. Mesma coisa um cara postou lá, faz uma série de construção épica. Pô, construção épica. Gostei da ideia. Gosto de construir. Mas tu imagina o seguinte. A minha catedral. Sabe quantos peques de pedra eu preciso pra fazer ela? Quanto tempo vou demorar minerando? Eu vou ter que jogar 3 dias, 4 dias minerando pra conseguir fazer um episódio. Pra conseguir pedra pra construir. Aí, deu um acidente. Eu caí e morri. Acabou a série. Não. Não vou fazer série de construção no Hardcore. Série de construção se faz no modo criativo. Tá? É, e um tutorial que seja. Um tutorial, alguma coisa minha. Vou continuar construindo. Eu tô fazendo a catedral gótica. Fiz a Coca-Cola. E vai ter outras coisas que eu quero construir. Porém, não é coisa. Tem o Ender Dragon. Mas é coisa que não se faz no Hardcore. Hardcore é pra jogar algo descompromissado. Respeito muito o Pampa, que tem os objetivos dele. Mas o Pampa joga Minecraft desde que existe Minecraft. Na versão 1.2. Eu tô jogando Minecraft há menos de um ano. Eu não tenho toda essa experiência. O que eu sei, eu aprendi com o Pampa. Eu sei as minhas limitações. Eu não tenho condições de fazer algo mais complexo no Hardcore. Tá? Que mais o pessoal falou. Ah, faz uma série com isso. Faz uma série com aquilo. Eu não quero fazer série por fazer. Eu quero fazer uma coisa que seja boa pra mim jogar. E uma série que seja boa pra vocês assistirem. O pessoal falou de PvP. Ah, faz Minecraft guerra. Faz Minecraft não sei o que. PvP não é o meu forte. Eu quero fazer um Hunger Games com a Mirelle. Eu sei que é praticamente a mesma coisa. Mas não pra fazer uma série. É pra fazer um episódio. Não uma série. Porque o que eu gosto do Minecraft é a boa e velha sobrevivência. Pode ser no normal. Eu acho que a dificuldade em si não vai fazer diferença. Mas que talvez eu jogando no normal eu tenha condições de fazer coisas melhores pra vocês. Isso que eu penso. Eu tinha pensado no Mock Creatures ou no Mock Creators como muitos de vocês falam. Por ser uma coisa que não requer muito estudo. Claro, eu vou ter que saber o que cada animal come. Como eu vou domar cada animal. Mas imagina o seguinte. Eu faço uma série de sobrevivência com a Mirelle. Aí vão dizer. Ah, hoje eu vou pegar então um guaxinim em homenagem à rama. E um... Um panda. Não tem panda. Não tem urso, tá? E vou pegar um leão. Então tudo bem. Eu vou sair pra pegar esses bichos. Eu vou ler sobre eles e saber o que é que precisa. Mas isso é rápido. Não é uma coisa tão complexa quanto o Industrial Craft da vida. Ou um Build Craft. Ou um Aether. Ou qualquer outro mod desse mais complexo. Então imagina então um pacote de mod. É muita coisa pra pouco tempo. Como eu falei. Eu queria ter tempo pra me dedicar mais. Pra fazer esses vídeos pra vocês. No momento eu não tenho como. Eu sei as minhas limitações, tá? Por isso eu não quero tentar me comprometer com algo. Que eu não vou fazer. Porque aquilo que a gente fala. A gente tenta sempre trazer um conteúdo de qualidade. E eu acho que isso tá dando retorno. Essa é a nossa marca registrada. Pelo número de inscritos que a gente tá tendo. E pelo crescimento do canal. Comentários, compartilhamentos. Tudo é muito gratificante. Isso é muito bom. Adoro. Como eu te falei. A gente fica aqui duas horas e pouco. Respondendo comentários. Mas é tão bom. Saber que o pessoal tá gostando. O retorno de vocês é fantástico. Teve muito comentário. Que vocês podem ver no próprio vídeo da semana passada. Do Senhor dos Anéis. Que eu dei comentário de 40 linhas. Porque quando a pessoa faz um comentário pertinente. Eu vou responder com conteúdo, tá? É muito bom ver isso aí do pessoal comentando e dando ideias. Claro que a gente tenta agradar o máximo de pessoas possível. Mas num canal com 3.500 usuários, inscritos. É difícil de tu conseguir agradar todos. Vai ter gente que vai querer uma coisa. Mas pelas minhas limitações, infelizmente, não tem como eu fazer. Não no momento. Quem sabe, mais pra frente. Porque na verdade, esse é o objetivo do vídeo, tá? A questão toda é assim. Nós não estamos reclamando. Nós não estamos nos queixando. E muito menos querendo dizer. Ai, olha só como a nossa vida é complicada. Não, não é isso. A questão é o seguinte. Nós quisemos dar um retorno pra vocês. Só pra explicar a nossa rotina, pra vocês puderem dar ideias que sejam compatíveis com a nossa rotina. Mas no sentido assim, ó. Pra vocês terem consciência de que se a gente não está fazendo algo que vocês sugeriram, não é por uma vontade. Sim, é porque nós não temos condições no momento, tá? Então assim, eu achei muito legal o retorno que todos vocês deram no vídeo que o Júnior fez. Então os questionamentos, propôs o debate, explicou a situação. Então assim, ao invés de responder também um por um, que eu sei que o Júnior fez. Não, fiz. Todo mundo que me escreveu, eu respondi lá no tópico. Mas pra quem não comentou, pra quem não viu aquele vídeo, pra terem uma noção então de que se nós não estamos fazendo determinada série, determinado vídeo, não é porque a gente não quer, não é por uma vontade, não é porque a gente não atende vocês, mas porque a gente tem que analisar o custo-benefício do que pra nós é vantajoso. A Micael tá arranhando o puff. Do que pra nós é vantajoso e que também vai agradar a grande maioria dos inscritos. Então é isso que eu falo. Provavelmente nós vamos dar um tempo nessa série do Senhor dos Anéis, tá? Mas pra ver o que vai acontecer, tá? Se o pessoal quer o Senhor dos Anéis, nós vamos chegar ao Senhor dos Anéis, mas deixa pelo menos dar uma acalmada. Porque como eu falei, quarta-feira por enquanto tá livre, tá? Eu poderia encaixar uma outra série na quarta-feira. Eu tô usando a quarta-feira pra botar os... Que nem eu tenho feito. Ilha dos Memoriados, tenho posto os vídeos da Catedral, tenho posto alguma coisa de tutorial, como eu botei tutorial da ponte, da própria série do Casal do Minecraft. Que tá todo mundo pedindo as construções do Casal. Acho super legal, tão ficando bem legais. Então isso dá pra fazer. E eu posso fazer uma série nova, posso fazer um vídeo a mais no domingo, por exemplo, que é o Papercraft. Posso intercalar com o Papercraft, tá? Só que no momento, eu acho que não é hora. Até pra saber o que vai ser atualizado. Teve mais um comentário de um cara que foi bem bacana a ideia dele, que ele falou da jornada em si da Terra-média, tá? Essa versão que atualizou agora, pra versão 13, tu tem um mapa com os biomas separados, né? Mas aquela coisa do bioma sendo gerado randomicamente em qualquer lugar, tá? Então tu vai ter um mapa com regiões, tá? Aí o cara deu uma ideia. Ah, faz que nem o Senhor dos Anéis. Ah, sai do condado, passa pelos elfos, passa pelos anões, até tu chegar a mordo. Tá, beleza. Mas o mapa, só mais de 100 mil blocos. 100 mil blocos. Eu não sei quanto a gente caminha por dia normalmente. Acredito que em torno de 1.200, 1.300 blocos. Você imaginou quanto tempo eu vou demorar pra caminhar 100 mil blocos, tá? Uma peregrinação eterna. Fora que eu vou ter fome, eu vou ter que ter coisa pra comer. Vai ter que pegar recurso. Eu não tenho como só caminhar, eu vou ter que pegar recurso, eu vou ter que ter uma dúvida, eu vou ter que ter um monte de coisa, eu vou ter que passar coisa na noite pra poder andar. E eu não vou ter o que fazer, e se eu morrer eu vou sair lá na frente, tá? Então, eu acho legal a ideia. Mas também acho que uma série só caminhando não ia chamar a atenção do pessoal. Eu tenho que fazer alguma coisa. E pra fazer alguma coisa, eu preciso de tempo pra poder preparar o episódio pra poder gravar os 20, 30 minutos que vocês assistem. Só que aí tem uma hora de jogo, duas horas de jogo antes que vocês não veem, que é preparando tudo isso, tá? Então, eu quero voltar a fazer. Só vamos esperar um pouquinho, ver o que vai acontecer, o que eles estão planejando de atualização, pra gente poder fazer uma coisa legal que fique tanto pra nós quanto pra vocês. E o que que tu pretende, então? Tu pretende sugerir algumas séries pra que eles digam o que eles querem, tu vai decidir qual vai ser, eles sugerem. Pois é, eu volto a dizer, eu gosto do debate, tá? Eu não decidi o que que eu vou fazer. Muita gente falou, ah, bota mais um episódio do casal no Minecraft. Ah, faz mais uma série de sobrevivência, tá? Mas eu já faço o casal como sendo uma série de sobrevivência. O Loucas Aventuras na quinta é uma série de sobrevivência. Apesar de ter algumas aventuras, nós temos o objetivo do Ender Dragon, mas é uma série de sobrevivência, nós estamos sobrevivendo, tá? O pessoal falou, joga no hardcore. Talvez seja uma ideia, mas sem compromissos. Vou botar objetivos? Claro que eu vou botar, mas nada mirabolante, porque eu sei meus limites. O que que teria de opções? Seria a opção de colocar um segundo vídeo do casal na semana? Poderia ser um segundo vídeo do casal na semana. Teria a opção de deixar de uma forma randômica pra vídeos diferentes? Pode ser uma forma randômica, pode ser uma série nova. Eu dei a ideia do Maw Creatures, porque muita gente pede esse mod. Eu tava falando com a Mirelle, eu tava falando com a Hama, na verdade, tá? De nós tava pensando em fazer uma outra série nova. Eu tinha visto o... As criaturas mutantes lá, o Mutant Creatures. Ah, sim. Só que, aí o pessoal fala, ah, teve um que também deu a ideia, bota o Maw Creatures com os mutantes. Não cabe os dois mod juntos, é incompatível, tá? Então eu não tenho como fazer um pack de mod. Ah, mas o pessoal fala, ah, mas o fulano de tal lá tem uma série com a Era do Futuro, os youtubers, não sei quem. Tá? Tudo bem, eles têm. Mas eles têm um servidor pra isso. Não é ele que vai hostear no computador dele, como eu faço? Tem um cara que tem um servidor pago, que tem um cara que gerencia isso, que tem outra pessoa que cuida da compatibilidade dos mods. Tu tem uma série de X pessoas, não me engano, são 50 ou 60 pessoas, que seja. E tem uma série de mais 10 pessoas atrás que cuidam pra isso funcionar. A série não é deles, tem gente por trás fazendo isso. Eu não tenho gente por trás. Eu tenho gente do meu lado. Que é a Mirelle. Eu tenho gente do meu lado, que é a Rama, que é o Pampa, que é o Gil, que são meus parceiros que estão ali do lado, que sempre me ajudam. Mas eu não posso depender deles e contar com eles pra dizer, ó, Rama, tu vai fazer uma série nova comigo, porque ela tem os vídeos dela, tem o canal dela pra fazer. Tá, é óbvio que eles fariam, entendeu? Claro, tudo bem. Mas a gente não quer... Mas o que eu quero dizer, o exemplo que eu dou numa série com pack de mod, é que não é só isso. Tem um grupo atrás, um grupo de pessoas financiando isso, tá? Que a gente não tem. Então eu sei, como eu falei, eu sei das minhas limitações e eu sei o que eu posso oferecer pra vocês, tá? Eu continuo pedindo que vocês dêem ideias, tá? Confesso que estou tentado a fazer uma série nova com a Mi, com o Mock Richards, tá? Qual a ideia que eu tinha pensado? Vamos fazer uma sobrevivência e criar um zoológico e tentar capturar todos os animais e deixar do lado. Vai continuar sendo uma série de aventura com mobs novos, tá? Eu fiquei lembrando, vocês vão ver, acho que é depois, né? A história da vaca. É. É. Esperem as... Provavelmente vão fazer assim, ó. Se depender de mim pra pegar animais. Esse vídeo aqui vai pro ar às dez e meia, que é o horário normal, e eu vou ter um vídeo novo que deve ir lá pelo ar, lá pelas duas ou três da tarde, tá? Gente, essa continuação do casal tá muito divertida, acontecem muitas coisas legais. Assista aqui, vai estar divertido. Até acontece uma coisa não tão legal no final, mas vocês vão ver depois. Então eu sei o que a gente pode fazer. Eu confesso que eu estou tentado a fazer isso aí do Mock Richards, mas estamos abertos às sugestões de vocês, tá? Claro que dentro dessas limitações que eu falei, eu dei a ideia do Mock Richards por ser um mod tranquilo e de se jogar. Agora, modos complexos, como muito tem falado, infelizmente não temos condições no momento de fazer. Quem sabe mais pra frente, né? De qualquer forma, sugiram, deem a sua opinião, a gente vai analisar todos os comentários, vai ver o que fica condizente com a nossa jornada de trabalho, com os nossos horários, com o que a gente também está afim de fazer. Vamos analisar todas as questões, vamos decidir. E também a gente fazer alguma coisa que a gente não gosta de fazer, tá? Aqui a gente falou, ah, o pessoal gosta de tal coisa, faz isso. Tá, mas se eu não gosto, eu não vou fazer algo forçado, que não vai ficar legal o vídeo. Pro vídeo ficar bom, tem que ser algo que a gente goste, tá? Eu vou dar uma olhadinha em outros mods, muita gente falou algumas outras coisas, tá? Eu vou pesquisar isso direitinho e semana que vem, sexta-feira que vem, teremos... Vamos ver como vai ser. Um vídeo novo pra colocar no lugar, um piloto, não que seja o início de uma série. A gente vai ver. Vai ser um piloto. Se vocês gostarem, continuamos. Se não, vamos tentar achar uma coisa compatível, tá? Até que todos nós estejamos, né, satisfeitos com a sexta-feira. Eu acho que eu me passei um pouquinho no tempo, peço desculpa pela demora, mas eu acho que foi um bate-papo legal, explicando um pouco da nossa vida, pra vocês que não nos conhecem, tá nos conhecendo melhor, tá? E, volta a dizer, deixem sugestões, deixem comentários, nós vamos continuar respondendo todo mundo. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Gosto de ter esse retorno de vocês. É muito gratificante, pessoal. E tá em contato com todos vocês, tá? Eu fiz uma fanpage no Facebook, fiz um perfil pra adicionar todo mundo que pede pra adicionar, tá? Então vai estar na descrição também o perfil. A Mirelle também tem um canal que ela posta vídeos e resenhas, pra quem ainda não conhece. Sim. Inscreva-se no canal dela, vai estar a propaganda de graça. É, recanto-dami.com. Vai estar o link dela também na descrição. Até o bigode participou da minha promoção lá no blog. Quem? O bigode. O bigode. O bigode, é, é, tem muita gente que assiste nossos vídeos que estão participando das promoções dela, tá? É, que gostam de ler também. É muito bacana, tá? É muito legal, pessoal indo lá me pedindo opinião de livre. Então, por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, tá? Se gostaram, deixem aquele like, deixem aquele favorito, aquele compartilhamento, pra poder espalhar esse vídeo pra mais pessoas. Pra mais pessoas puderem ter acesso ao vídeo, puderem comentar e dar ideias. E nos ajudarem a escolher a próxima, a próxima, né, vídeo de sexta que não seja necessariamente uma série. Então eu vou falar sério. Vamos fazer alguma coisa. Talvez, quem sabe, um teste com o Hunger Games, um teste com o Minigame, com o Radon City, com alguma coisa. É que a questão toda é o seguinte também. Tem tanta coisa que a gente gostaria de fazer, que não tem tempo, que não tem dia na semana disponível. Que fica tipo, putz, a gente fica preso, de repente é uma série, alguma coisa assim e não pode ter... É, mas vamos ver. Vamos tentar fazer uma coisa bacana pra todo mundo, tá, gente? Por hoje ficamos por aqui. A tarde vai ter a segunda continuação. Não deixem de assistir que realmente vai estar muito bacana. Tá, gente? Valeu, obrigado, tchau, tchau. Tchau.